Meus amigos do Instagram, vamos colocar nossa luz aqui, pessoal. Boa noite aos amigos do Instagram. Paulo Furtado no Instagram. Hoje, depois de terminado em tese, primeiro turno, porque tem jogos atrasados. Às vezes o São Paulo está com alguns jogos atrasados, o Grêmio está com jogo atrasado. Acho que tem outros também que estão com jogos atrasados, mas em tese, para algumas equipes, já terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Antes de nós analisarmos aqui tudo, vamos para os nossos patrocinadores. Barone Companhia, José de Alencar, 869, Bairro Menino Deus. Peço o Melhor X de Porto Alegre, no 32, 24, 24, 11. Sintonia Musical, artigos esotéricos. Flora, Santos, Orixá, Cedis, Nui, Gitarôs, Incensos, Agulhas para Tocadisco, Cartas e Búzios com hora marcada. Telefone é o 3012-7344-98218-444. Avenida Otávio Rocha, 49, Loja 5, Galeria 15 de Novembro. Bazar da Lúcia, relógio de conselhos de todos os modelos. Oh, já está entrando o pessoal aqui, Rádio Esporte entrou, um abraço para a Rádio Esporte que entrou. O Carlos Lacerda, deixa eu convidar o Lacerda aqui para dar uns pitacos aqui com a gente. E aí, Paulinho, como é que está? Oh, meu amigo, como é que está o amigo? Estou aqui com o flap da Opzol, do carro, estamos saindo do IP. Ah, aqui está meio escuro. Tem como ligar a luz. O amigo pode dar uma conversadinha rápida? É aí, Lacerda. Claro, pode. Banda um abraço, Dalpzol. Oh, Dalpzol. Um abraço. Prazer estar o Dalpzol aqui com a gente. Grande jornalista, grande comunista. Só vou pedir desculpa, Paulinho, porque nós estamos num lugar que está... Não posso revelar, mas que está sem luz. Então, um abraço aí, Lacerda. Não, eu posso falar, só está sem luz. Ah, então tem problema. Me diga uma coisa, Lacerda. Fica um especialista. Como é que tu me explica essa loucura desse campeonato brasileiro? Não é fácil, Paulinho. Eu acho que o único time do planeta que consegue fazer uma campanha complicada, que nem o internacional, ainda continua líder do campeonato brasileiro. Pois é, Paulinho, porque esse campeonato brasileiro vai ser vencido pelo time que for menos instável pra baixo, né? Eu vejo aí o time como o Flamengo, que não pensava e nem iria imaginar que tomaria 4 do São Paulo. Também vejo a situação envolvendo o Atlético, que hoje perdeu pro Palmeiras por 3x0 e que estava na ascensão no campeonato. E o próprio internacional, que não conseguiu se impor diante do Corinthians. Legal e sorte pra nós de que esses resultados aconteceram. Não, o pessoal aqui desliga a luz, Lacerda. Como é que eu vou ligar se eu estou num ambiente que não permite que a gente ligue a luz? Não é possível, Paulinho. Eu e meu amigo tal pessoal. Porque tu vê, Lacerda, eu observei o Flamengo em conta internacional, né? E o Flamengo jogou aqui uma Copa do Mundo em conta internacional, sério, né? Eu até não vi o jogo, porque eu estava acompanhando as meninas do Inter ontem. Eu me surpreendi com os 4x1, Lacerda. Realmente, eu não esperava o Flamengo tomar uma goleada de esporte. É, Paulinho, porque eu vi um pouco do jogo, né? O Flamengo até começou melhor, fazendo um gol com o Pedro. E na sequência tomou um gol numa falha defensiva. E depois o Flamengo teve a chance até de pular na frente do marcador com um pênalti defendido pelo Thiago Volpi. E depois abriu a porteira, né? O São Paulo fez 3x1. O Flamengo teve chance de descontar num pênalti em cima do Gerson, que o Volpi pegou de novo. E depois os 4x1 para cima do Flamengo. O Flamengo, ele não é um time que não está disputando e não está jogando aquele futebol do ano passado, né, Paulinho? O que credenciava o Flamengo de ser uma superpotência, um supertime. Hoje o Flamengo está caindo na vala comum, o que é muito bom para o Inter, por exemplo. O Grêmio hoje ganhou do Bragantino com as calças na mão. Uou! Olha quem está aqui! O menino! Botou quem está do teu lado lá. Você está tão grande, não posso revelar, que se chama Eduardo Ostermeyer. Ah, Eduardo Ostermeyer. Viu, perguntaram para o tio antes, na Cidade Baixa, onde é a mão. Eu já sei, Paulinho. Já recebi um ato, descomprometedor. Dizem que está apaixonado. Aí me pediu, por gentileza, eu preciso. Olha aqui, olha aqui, deixa eu mostrar aqui para o Bruno, deixa eu mostrar quem é. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não vira a câmera. Aqui, está aqui o meu motorista. Oi, Bruninho. Não me atrapalha. Não é possível. Mais um outro. Vamos. Meu amigo, né? Não é possível. Não é possível, Paul, Portado. Conte a nossa amiga Larissa. Grande, Portado. Portado, um abraço para ti, que eles vão desligar aqui. Um abraço, obrigado pela contradição. Vai começar o show aqui. Um abraço, tudo de bom. Boa noite para o amigo. Boa noite. O Lacerda participou com a gente aí na nossa live aqui do Paulo, Portado. Vamos ver, lembra que os nossos anunciantes aí, o Lacerda já deu uma pincelada interessante, também já vamos conversar aí. Reis dos Reis Costados, campeão brasileiro. Um abraço, Reis Costados. O Bazar da Lúcia, relógio de concertos para todos os modelos, carrilhão, parede, concertos de joias, design. O Bazar da Lúcia fica na Avenida Tavio Rocha, 49, loja 17. A Ante de Riene, design, 5199-666-5718. Aqui fez o bonequinho do Paulo, Portado, que vocês veem aí no Instagram. Aqui é comercial gaúcho, está com sorte de disposição para empreendedores, vários segmentos, divulgar suas empresas gratuitamente. Chamei a Andréia no 5198-948-6674. Top Salo, nosso amigo Pabllo, Praça Conde, Porto Alegre, 41, no Centro Histórico. Telefone 5132-1662, Whats 98-470-1186. Top Salo. Até passei vergonha, sábado, não conheci o Pabllo. Mas todo mundo com essas máscaras aí, o Pabllo estava saindo com seus cachorrinhos. Ali na, aqui na Salgado Filho, estava na parada do ônibus, hoje que nunca vinha, né? Depois até vou comentar isso aí. Aí, aí acabei indo de aplicativo aí, né? O nosso amigo Carlos Henrique Lacerda aí, desarrumou o aplicativo e a gente foi encontrar o amigo lá. Aí, eu fiquei na parada, que no ônibus, que nunca vinha. Nem se chegou o ônibus, né? O orfanotrófico. Aí, encontrei o Pabllo, não conhecia o Pabllo. Queria mandar um abraço para o Ota Express, que fez uns brindezinhos aqui para o Paulo Furtado. A nossa amiga Jéssica aí, que intermediu tudo. Queria mandar um abraço. Ah, um abraço para a sua esposa Lúcia Colorada, reis, 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 reis de ex, Jason Costados. Um abraço. Marcos Couto. É o Marcos Couto da Bandeirantes? Não sei se é o Marcos Couto da Bandeirantes. Se não for, mas também um abraço para o Marcos Couto. O Ota Express, Narciso Brasil, 2650, loja 8, Cristo Redentor. Telefone 5198-961-5975, que fez uns brindezinhos. Ainda tem mais alguns que eu vou sortear. Tem a camiseta nossa do Jornal Negritude, que eu vou sortear. E mais a nossa caneca. Eu não sei se eu vou fazer hoje ou amanhã. Vamos ver. Vamos ver aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer. Então vamos aos resultados da rodada. Em tese, não é a última. Porque tem muitos jogos atrasados aí. Eu acho que o São Paulo tem um jogo com o Ceará. Botafogo com o Bahia. Corinthians com a tese com o Aninense. Palmeiras com o Vasco. Goiás com o São Paulo. Tem um monte de jogo atrasado aí. Da primeira... O Grêmio com o Goiás. Aí da primeira fase. Então, na realidade, a fase não acabou. Ainda não se pode. Não se pode dizer que o Inter é o campeão do primeiro turno. Porque o São Paulo aí vem na sequência... O que é que está com a classificação aqui. Então vamos ler os resultados. A princípio, em tese, não é a última rodada. Porque tem outros jogos atrasados. Fortaleza, 0. Fluminense, 1. Goiás, 1. Vasco, 1. Flamengo, 1. São Paulo, 4. Que barbaridade. Corinthians, 1. Inter, 0. Outra fiasqueira do Internacional. Palmeiras, 3. Atlético, 0. Que foi hoje. Botafogo, 2. Ceará, 2. Curitiba, 1. Atlético, Goiás, 0. Santos, 3. Bahia, 1. Sport, 1. Atlético, Anaense, 0. Goiás, Grêmio, 2. Desculpem. Bragantino, 1. Agora há pouco estava escutando pela Rádio Granal. O Grêmio com muita dificuldade. Apesar que no início parecia que ia golear o Bragantino. Fez 2x0 no segundo tempo. Parecia que o jogo ia ser fácil. Mas o Bragantino fez um gol. E o Grêmio, pelo potencial que tem, o Grêmio não está arrendendo bem. Não está arrendendo bem. Eu já venho falando nos meus comentários aí que eu acho que o Grêmio tem que repaginar o seu comando técnico. Eu acho que o Renato na minha opinião já está desgastado. Está dando uma briga aí, uma discussão entre ele e o Maico. O Maico saiu bravo, não ficou no vestiário. Parece que meio discutiram e o Maico mandou ele tirar ele e o Renato Falei tirou o Maico. Parece que o clima não anda bom aí com algumas personalidades internas ali no Grêmio. Então, parece que o ambiente ali não está muito bom no Grêmio. Mas o Grêmio venceu, está em oitavo lugar com 27 pontos. Na verdade, o Grêmio luta aí para essa vaga da Libertadores. O Grêmio já abriu mão do Campeonato Brasileiro, está investindo na Copa do Brasil, na Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro aí, acho que a torcida do Grêmio pode esquecer. Apesar de tudo, pessoal, o Internacional fazendo um fiasco contra o Corinthians, o Internacional teve muita sorte. Continua a líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo levou 4 a 1 de São Paulo, que eu não esperava, honestamente não esperava. Até o Palmeiras e o Atlético Mineiro é um clássico. Então, o Atlético Mineiro levou 3 a 0, está em terceiro lugar com 32 pontos. Olha, pessoal, o Campeonato eu acho que está entre 5 aí, na minha opinião. Entre 5. Eu tiro o Fluminense, acho que o Fluminense não vai ficar, não vai aguentar essa quarta vaga, está com 32 pontos. Acho que não aguenta essa quarta vaga. O São Paulo é um time que vem em ascensão. E uma que o São Paulo, eu não vi o jogo, pessoal, mas eu estou falando pelo que as pessoas me comentaram. Que o São Paulo atacou muito o Flamengo e o Flamengo tem, eu vi aqui em Porto Alegre, tem sérios problemas de saída dos seus zagueiros. Então, quando eles são marcados sob pressão, foi o caso que o Tassinal fez no primeiro tempo, e o segundo tempo recuou, deu terreno para o Flamengo vir empatar o jogo. Quando o Tassinal marcou sob pressão o Flamengo, a saída de bola, a zaga do Flamengo vazou. Vazou e falhou muito feio. Então, a classificação está no Inter, o líder com 35, o pessoal de gols, acho que agora aumentou mais com essa goleada que o Flamengo levou. O Flamengo é o segundo com 35, o Atlético Mineiro é o terceiro com 32, o Fluminense é o quarto com 32, que eu não sei se vai se manter aí. O São Paulo é o quinto com 30, é um time perigoso, o Santos vem em sexto lugar com 30 pontos, e o Palmeiras aí, com todo o investimento, está com 28 pontos. Acho um pouco difícil que o Palmeiras tenha sentido, a não ser que faça um super segundo turno, ganhe praticamente mais da metade dos jogos, mas não sei se vai, que tudo pode acontecer nesse campeonato. E o Grêmio oitavo com 27, mas o Grêmio é vaga para a Libertadores. Acho que o Grêmio não tem intenção de ganhar o campeonato, porque ele vai tentar buscar aí, ficar entre os seis, aí eu não sei como é que vai ficar, as vagas da Libertadores. Os que hoje seriam rebaixados, o Curitiba com 19 pontos, o Bragantino com 19, o Sport com 24, e o Goiás com 12. Apesar, pessoal, que está ao alcance tanto do Bragantino como do... Desculpe, eu acho que o Sport, eu errei aqui, parece. Eu acho que eu errei aqui. Acho que eu cometi um equívoco aqui, não sei se o Sport está... Queria que eu olhasse, acho que eu me enganei aqui. O... Acho que o Atlético Paraná, mas eu me enganei aqui, vocês me perdem, acho que eu cometi um equívoco aqui. Acho que o Sport está fora da zona, acho que o Atlético Paraná que está ali. Mas está em alcance, o Bahia com 19, o Vasco com 19 e o Botafogo com 20. Não está perigo aí, o Botafogo, o Bahia, o Vasco, não estão tranquilos não, né? Está uma difícil situação do Goiás, né? Acho que o Goiás está rebaixado. Talvez o Bragantino e o Curitiba, ou o Atlético, talvez, consigo ainda... O time do Atlético não é ruim, né? O Curitiba é péssimo, né? Não sei, pode até cair os dois do Rio aí, que não é surpresa. Tudo pode acontecer, né? Como disse o Lacerda, é um campeonato que o que menos errar vai ganhar, né? Está um campeonato equilibradíssimo. Eu já tinha entregado o lugar da toalha com a derrota do Inter, mas os resultados paralelos acabaram ajudando o Internacional, que agora enfrentou o Curitiba. Acho que é domingo, então eu vou verificar aqui direitinho o horário. Enfrentou o Curitiba no domingo, no Beira Rio, o jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Ontem estivemos no jogo das meninas. Finalmente conseguimos fazer o jogo das gurias, mas foi muito acidentada a nossa cobertura, nosso deslocamento, na verdade. A cobertura foi excelente, graças a Deus. Quero agradecer aí o pessoal lá da CBF. Foi bacana, conseguimos, chegamos em cima do laço, mas graças a Deus conseguimos o credenciamento. Um bom jogo, de estar de parabéns aí as gurias coloradas, apesar que não se classificaram. Tinha perdido o jogo lá em Florianópolis 3x2. Depois saíram ganhando, estavam quase levando para as penalidades, mas o time do Kinderman foi lá e empatou. Mas o time das meninas, muito bom. Gostei muito da performance das gurias coloradas. Uma equipe que eu acho que precisa dar continuidade, de repente agregar mais alguns valores ali. Mas é um time bom, um time forte. E tem que ir tentando, né? Talvez no próximo campeonato internacional mais amadurecido, consiga fazer uma... Que não foi uma má campanha do Internacional. Eu não acompanhei todos os jogos. Infelizmente, tinha muitos jogos das gurias que eram no mesmo horário do masculino. Às vezes em locais longe, o Sesc. Aí eu tive muitos problemas no início, não era a SEG que credenciava, era a CBF, era uma dificuldade. Houve muitos problemas, pessoal. Até eu peço muita desculpa, que muitas vezes a gente não consegue... Eu gosto muito do futebol feminino, mas não consegui, infelizmente, cobrir todos os jogos. E a gente cobriu ontem um bom jogo de bola, um jogo bem disputado entre o Inter e o Kinderman, que é o Hawaii Kingdom, de Santa Catarina, que agora foi para a semifinal, infelizmente, o Inter. E o Grêmio tinha levado 3x0 na Arena, do Corinthians. Aí perdeu de 2x1 hoje à tarde, lá em... Eu não sei se foi lá... Não sei onde o Corinthians jogou, lá em São Paulo. E também a dupla Grenal, no futebol feminino, está fora das semifinais. Vai ficar por lá, para o Santos, Corinthians, o Ferroviária. E o Kinderman aí também, que vão aí fazer os enfrentamentos aí. Os enfrentamentos aí do futebol feminino. Então, é isso aí, né, pessoal? O Grêmio ganhou de 2x1 do Bragantino, está aí em oitavo lugar, aí numa posição até... Poderia estar aí disputando o título, né? Se o Grêmio tivesse focado... Ô, Gabriela Zavarez, eu beijo, meu amigo. Saudade também da amiga aí, infelizmente. Nessas pandemias aí, a imprensa está um pouco restrita aí, de presença dos colegas. É um prazer. A gente se conheceu aí nos estádios aí. A Gabriela Zavarez. Saudade da amiga aí também, da Gabriela. Então, assim, né, pessoal? O que tínhamos por hoje era isso, né? Amanhã estaremos no Beirar Rio para Inter e Atlético Goianiense, né? Aí não vai ter live. Amanhã passou, vai ter live lá no estádio, né? E aí o jogo vai terminar muito tarde. Vamos ver, esperamos. Tem o ônibus para voltar, né? Mais essa, né? Mas a gente enfrenta muita dificuldade, pessoal. Está terrível aí. Transporte coletivo. O ônibus, eu cheguei na parada dez para as três. Acabei saindo três e meia. O motorista vinha, parecia que estava passeando no carro de passeio. Nem parecia que estava dirigindo o ônibus. Uma má vontade, uma preguiça para dirigir o ônibus. Acabei chegando atrasado. Consegui, graças a Deus, correndo com muita dificuldade. Então, a gente sofre muito, pessoal. Às vezes, as pessoas fazem muitas críticas, às vezes, ao meu trabalho. De forma, às vezes, até cruel, mas fazer o quê? A gente tem que ouvir isso aí também. Então, é muito difícil, né, pessoal? A gente passa por muitas dificuldades para levar uma cobertura. Eu não consegui nem chegar a fazer um ao vivo, um pré-jogo lá, porque acabei dando tudo errado, fiquei sem bateria. Mas é um monte de problemas. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer um pouco do trabalho, mostrar alguma coisinha aí no Instagram, no Facebook, um registro aí da nossa presença ontem no Beira-Rio, no Brasileirão Feminino Inter 1, que interromou um. E agora as atenções se voltam para a Copa do Brasil, para os colorados. O Grêmio enfrenta o Juventude, quinta-feira, no Alfredo Jacó. Eu acho que o Grêmio popou alguns jogadores hoje contra o Bagantino. Não foi com a força máxima. Talvez tenha sido isso que o Grêmio também tenha tido um pouco de dificuldade, sim, de passar pelo Bragantino. Beto 9! Boa noite, Beto 9! Nosso grande amigo, o Beto 9! Tá, pessoal, até pelo adiantado da hora eu ia fazer um sorteiozinho para vocês, mas está muito tarde aí. Eu vou deixar para a próxima, talvez para a próxima live aí. Talvez, acho que quarta-feira eu vou fazer uma live. Nós vamos fazer um sorteio, um brindezinho, ou aqui no Instagram, ou pelo Facebook. Eu vou vir, de repente, aqui para o Instagram, a gente faz um... E queria agradecer o Lacerda, que esteve com a gente aí também, que participou aí da nossa live aqui no Instagram. Tá, pessoal, um beijo para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. E amanhã estaremos no Gigante da Beraíu para o Triatráfico de Goiás. Tchau! Tchau!